Cada vez mais tem ficado difícil ver os carrinhos de compras cheios no supermercado. Para essa aposentada, o momento é de economizar e de levar somente o necessário. Carne, leite, verduras, legumes, tudo mais caro. Aí como eu não tenho muita gente em casa, eu compro aos poucos e menos. As famílias de baixa renda sentem mais alta do preço dos alimentos e da inflação. Mas apesar do que a população observa e sente no bolso na hora de fazer as compras, uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados divulgou na última semana dados sobre o aumento do consumo das famílias brasileiras. Segundo o presidente da Associação Capixaba de Supermercados, Hélio Schneider, a alta do consumo também pode ser destacada no Espírito Santo. Esse ano, sem dúvida nenhuma, principalmente agora no segundo semestre, e a tendência com certeza absoluta é isso daí ainda melhorar muito mais. A gente espera que a economia do país, ela está crescendo de um modo geral, aqui no Espírito Santo também, conforme eu falei. Então, eu acho que nós temos aí dias promissores em que diz respeito ao consumo de pessoas mais oferta, preços mais justos, mais equilibrados, entendeu? Então, eu acho que isso tudo é um fator muito positivo para os próximos meses, até, vamos dizer, o próximo ano de 2023. Segundo um levantamento divulgado na última semana pela Associação Brasileira de Supermercados, o consumo das famílias brasileiras teve uma alta de 7,23%. Segundo os dados, o consumo das famílias do país foi mais alto no mês de agosto deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Abras, essa é a segunda deflação seguida medida pela pesquisa, que destaca a queda de alimentos básicos, como leite, óleo de soja, feijão e açúcar. Nós tivemos aí um período muito problemático em função do tempo, do clima que nós tivemos, uma seca muito grande, inclusive no nosso estado também, e isso refletiu no preço dos laticínios. E agora está vindo as chuvas, então as pastagens estão melhor, a produção está aumentando e quando existe uma maior produção, é aquele velho ditado, é a lei de oferta que procura. Nós temos mais oferta e a consequência, sem dúvida nenhuma, é preços mais baixos. Com a proximidade das festas de final de ano, a expectativa é que o consumo continue em alta. Não só o consumo dos supermercados, mas de um modo geral. Você vai ver hoje os barzinhos, os restaurantes, isso tudo, quer dizer, está todo mundo faturando. Quer dizer, quando está faturando é porque a economia familiar também, ela está se equacionando. Então isso é bom para todo mundo.